É um sensor que elas têm, se você deitar no sofá, onde ela estiver, ela pensa, ele não tá fazendo nada, tá muito quieto. Aí vem com a listinha de coisa pra fazer, tudo no tempo dela, lógico. Mas é só você cair fora, brother, se ficar perturbando assim. Ou então, pra cada tarefinha que ela vier te dar, você igualmente dá uma tarefinha pra ela e já é. Senhores, por que que algumas digníssimas não conseguem ver um homem quieto? Quem é esse brother aí? O nome do Instagram do brother é um casal cheio de graça. Obrigado pelo vídeo aí, brother. Vamos ver o que que ele tem a dizer aí. Por que que a digníssima não aguenta ver um homem quieto no sofá pra descansar? É um sensor que elas têm. Se você deitar no sofá, onde ela estiver, ela pensa, ele não tá fazendo nada, tá muito quieto. Aí vem com a listinha de coisa pra fazer, tudo no tempo dela, lógico, que ela tem ali dentro um relógio pra ela contabilizar. Quando ela te pede pra fazer algo, ela já tem contagem regressiva. Se você não faz, ela já vem, faz no teu lugar, te dá uma palestra. Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser um homem de alto valor, um homem que tem amor e respeito próprio, sabe do seu valor como homem, você precisa baixar o meu e-book grátis clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas voltando aqui pro vídeo. Da minha experiência de vida, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Tem digníssimas que, brother, vão te perturbar, tá ligado? E realmente não pode ver você de paz ali numa boa, que vai vir com alguma tarefinha, vai vir com alguma coisa pra você fazer. E tem outras digníssimas que não vão agir assim, tá ligado? Agora, a questão toda é a seguinte. Isso pra mim não é o tipo de comportamento que só vai aparecer quando você estiver casado. Pra mim isso aí aparece antes, tá ligado? Porque geralmente, o que a galera faz? A galera geralmente mora um tempo junto antes de casar. Então nesse tempo, apesar de em muitos aspectos isso já ser considerado casamento, né? Mas é só você cair fora, brother, se ficar perturbando assim. Ou então, pra cada tarefinha que ela vier te dar, você igualmente dá uma tarefinha pra ela e já é. Então vocês, olha só que bom, vocês podem fazer as tarefinhas juntos. Pronto, acabou, mano. Não tem que você ficar se desdobrando fazendo um monte de coisa. Vocês fazem as paradas juntos e é isso. Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.